Algum dos irmãos que quiser fazer alguma homenagem para o pastor, eu comendo. Algum dos irmãos aí, visitante, algum visitante que quiser fazer homenagem. Maria, vem cá Maria, na frente. A Maria está acostumando a vir na frente. Eu não poderia deixar de agradecer a Deus pela tua pessoa. Às vezes eu falo assim, me parece um pouco melhor, eu sou mesmo. Mas eu louvo a Deus pelo carinho ao qual vocês me encolhiram aqui. Eu nunca vou me esquecer do que vocês foram me encolhidos. Porque Deus sabe o que estava passando nessa noite perto e baixo. E para a vitória do Senhor, graça, o amor descender um pouco por mim. Eu estou aqui. Um pouco difícil, mas eu estou. E eu ainda quero que o Senhor me ajude a dar muito motivo para vocês. Se orgulhe de mim, seja o que é vocês. Porque você sempre será meu pai e minha mãe na fé. Em nome de Jesus e na casa também. E as vezes falece para a população, a gente não pode fumar. Transcrição e Legendas Pedro R. Obrigado.